Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet e no nosso site você nos encontra em futura.org.br barra Conexão Futura, onde você pode encontrar aí os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e ainda acompanhar aqui as nossas novidades nas redes sociais. Bom, e nestas eleições mais de 144 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores e um movimento que tem crescido em algumas localidades é o que tem sido chamado de candidaturas coletivas. Então para falar sobre isso e muito mais, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está o Teófilo Rodrigues, que é sociólogo e cientista político. Teófilo, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Bom, candidatura coletiva, o que seria isso na prática? Bom, tem surgido no último período muito como resposta à crítica que vem sendo feita aos partidos políticos, a ideia de que seria preciso uma maior horizontalidade na forma como são eleitos esses candidatos. Então não é nada muito ainda uma grande onda na sociedade, mas existem nessa eleição, estão começando a surgir alguns candidatos que se apresentam dessa forma. Então são pessoas que se reúnem em torno de uma figura, que vai ser o candidato propriamente dito, mas que pelo que dizem, esse candidato na verdade vai ser um porta-voz do que esse grupo que assinou o movimento decidir a partir de então, após eleito. A gente tem acompanhado até nas redes sociais alguns movimentos de pessoas se colocando como co-candidatos, mas vale lembrar que pela lei brasileira, na verdade, o candidato é um só, precisa estar filiado a um partido para poder concorrer a um cargo público. Sim, talvez seja mais propaganda e um marketing em torno dessa antipolítica que existe hoje do que propriamente uma inovação institucional. Não existe essa possibilidade de ter vários, o vereador ou o deputado estadual ou o deputado federal vai ser um só. E de fato, esses candidatos que são eleitos, os nossos parlamentares, representantes, eles já são candidaturas coletivas, à medida em que todos esses candidatos, quando eleitos, prometem consultar os seus eleitores a partir de então, quando forem tomar suas decisões no parlamento. Supostamente, esse seria o diferencial de uma candidatura coletiva, de que, então, seria um representante por exigência da lei, enfim, mas essas outras pessoas que formam o coletivo ajudariam a tomar as decisões? Sim, é o que dizem que a inovação institucional seria essa. Agora, o que eu estou tentando frisar é que não é uma inovação. Há muito tempo que todos os candidatos já dizem que vão consultar seus eleitores, seus apoiadores, na hora de tomar suas principais decisões no parlamento. Então, já seria, na verdade, uma premissa da nossa democracia que você, ao escolher um candidato, você também é parte daquela responsabilidade que ele vai levar ao longo do mandato de quatro anos. Então, toda decisão, supostamente, já está compartilhada com quem depositou voto de confiança nele. Até porque, se o candidato for eleito e simplesmente ignorar os seus eleitores, ele provavelmente não será reeleito na próxima eleição. Então, também isso faz parte de um cálculo político. E de que forma, então, a gente pensando pelas vias legais, pelo que já existe, já está posto no nosso sistema eleitoral, como o cidadão comum pode e deve participar do mandato do vereador? A gente sabe que, pela internet, você já tem acesso às câmaras municipais, às decisões, às pautas do dia. Então, na verdade, os eleitores podem e devem, ao longo dos quatro anos de mandato, ficarem atentos. Não só agora, nesse período de eleições. É importante que a democracia não seja considerada apenas de forma eventual, ou seja, que a eleição seja um único espaço de participação democrática. É importante que a democracia se exija ao longo de todo o período. Então, você pode, você elegeu o seu representante, mas depois você pode continuar fiscalizando para saber se ele está conduzindo da forma como você queria, como ele prometeu durante a eleição. Mais do que isso, você pode, no âmbito federal, a nossa Constituição permite isso, garante isso. Pode recolher assinaturas e apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. O cidadão pode, aí, para além do seu representante, pode participar de conferências de políticas públicas, conferências que são municipais, estaduais, nacional, conferências que vão, a partir de uma reunião, por exemplo, a Conferência de Saúde, a mais antiga do Brasil, reuniu diversas milhares de pessoas em torno daquele tempo para apresentar plataformas em relação à saúde, qual a saúde que queremos. Isso vale para várias áreas. Os conselhos, conselhos municipais de educação, de saúde, de cultura. Então, tem vários espaços, várias esferas na sociedade política que a sociedade civil pode vir a participar. Em relação, por exemplo, a gente voltando à questão da candidatura coletiva, quando se vende, na verdade, se promete uma questão de uma decisão tomada coletivamente, mas a gente sabe que também existe, muitas vezes, o peso do partido na decisão de um voto de determinado vereador ou deputado, ou seja, o cargo que ele ocupa. Isso pode gerar um conflito grande. Se, eventualmente, os outros co-candidatos, aquele grupo de pessoas que se reúnem para apoiar aquele candidato, pensa uma coisa e o partido orienta a outra, pode gerar um conflito grande por aí. O mandato, no nosso sistema eleitoral, o mandato não é de uma pessoa, o mandato é de um partido político. Um candidato é eleito por conta de todos os votos que aquele partido obteve na eleição, de todos os candidatos do seu partido e da legenda, dos votos de legenda. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, para eleger um vereador, um partido precisa ter pelo menos 60 mil votos. Então, todos os candidatos que tiveram 60 mil votos, mais votos de legenda, elege um vereador, o mais votado. Se esse mais votado, vamos supor que fosse eleito com 10 mil votos e fosse uma candidatura coletiva, do jeito que é apresentado, pelo que eu vi, seriam independentes das decisões do partido. Isso me parece muito ruim, isso me parece, inclusive, antidemocrático, porque o voto e os outros 50 mil votos que votaram naquele partido, naquela legenda, eles estão sendo ignorados, todas as militâncias, os filiados daquele determinado partido político, estão sendo ignorados em favor apenas daqueles que elegeram um determinado vereador. Então, me parece antidemocrático, inclusive, ignorar a legenda, ignorar os partidos políticos. Não me parece, eles podem estar em crise, pode ter várias críticas e algumas justas, mas não me parece que exista, no médio ou mesmo longo prazo, um sistema a ser construído no Brasil que possa funcionar, um sistema idemocrático que possa funcionar sem que existam partidos políticos. Eu acho, e só para concluir, me parece que o mais importante hoje é fortalecer o partido político e não enfraquecê-los. É, na verdade, a gente percebe aí uma discussão maior, talvez, ou até por conta das redes sociais ajudarem a repercutir o que as pessoas pensam muito mais recentemente, né, de a sensação que temos é de que o brasileiro está mais interessado ou mais indignado ou, na verdade, quer fazer alguma coisa para fazer parte da política. De certa forma, até esse movimento de candidaturas coletivas pode ser visto de forma positiva nesse sentido, né, de um maior engajamento das pessoas, você concorda? Não, é interessante que parecem ser pessoas que, se não fossem essa candidatura coletiva, não estariam participando da política. Então, se isso funciona como um instrumento para trazê-los para a política, sim, é positivo. Agora, enquanto inovação institucional, mudar o nosso sistema eleitoral em direção a esse tipo de sistema, ou seja, seria algo parecido com as candidaturas avulsas, onde você não precisa de partidos políticos, parece que é um passo para trás e não um passo para frente. Parece que o avanço institucional, o avanço democrático passa por levar as pessoas cada vez mais para dentro dos partidos. De fazer ele discutir na cidade, né, no diretório municipal daquele partido com o qual você mais se identifica, né, tentar participar das suas conferências, dos seus debates públicos. Acho que é nessa direção que a gente deveria caminhar e não na direção de ignorar toda essa estrutura. Muito bem. E repensar aí, na verdade, né, antes de, na verdade, depositar o seu voto de confiança em seja o candidato que for para o cargo que for nessa ou nas próximas eleições, investigar quem é essa pessoa, o que ela já fez, quais as propostas, se tem a ver aí com o que você pensa e quer para a sua cidade. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para você de casa o Rio, que queremos propostas para uma cidade inclusiva, que é um trabalho que é organizado pelo Teófilo. Aqui a gente falou do Rio de Janeiro, mas pode servir de inspiração aí para você de qualquer lugar, repensar aí quais as prioridades para a sua cidade. Aqui a gente está vendo essa bela foto aqui embaixo, lá nos Arcos da Lapa, região central do Rio, ponto turístico, que quem passa por aqui tem que passar por ali também, né, Teófilo? Isso. Muito bem. Bom, pelo adiantado da hora, eu preciso já encerrar o nosso bate-papo, então muito obrigado pelos esclarecimentos e boa eleição para você, então. Para todos nós, né? Valeu, para todos nós. Então fique ligado, daqui a pouco a gente volta com Conexão Futura falando sobre legado olímpico. Pois é, o que a gente vai lembrar dos Jogos Olímpicos daqui a 5, 10 ou 15 anos? É o nosso bate-papo aqui no próximo bloco. Fique ligado. Tchau. 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 Tchau.